De que jeito ficará? Por onde foi gambanear? Quem deixou sem lugar de ou portão? A nossa solidão, que nunca foi de passear Desatina, luzina, fabricando amor Vistagem morta, por supor que é só o ensaio Sendo assim, me resta então aproveitar Delícias desse caos sem vir Enfim, nas curvas dessa espiral Os improvisos que interessam mais Enquanto eu for capaz De me surpreender Condole, condole De que forma ficará? Será que vai amarelar? Se perder cantigas no colo da mãe A quem recorrerá? A mãe completa o sonho O amirute, o maçote, transbordando em boca Se faz de toda, por favor O amor, maluco, nas metras O amor, maluco, nas metras Sendo assim, me resta então aproveitar Delícias desse caos Delícias desse caos De me surpreender De me surpreender E assim saltar Sem saber Sem saber Se a rede está Por lá Se é que um dia já esteve E se não tiver E se não tiver Invento Sendo assim Me resta então aproveitar Delícias desse caos Seguir Enfim Das curvas Dessa espiral E os improvícios Me interessa Mais Enquanto eu For capaz De me surpreender De me surpreender De me Desanim Se asa A Esta Esas